Bom pessoal, quem está falando aqui é o Ebel Perrelli e estou aqui compartilhando com vocês essa coluna da edição número 87, mês de fevereiro, fevereiro de 2010, é a minha primeira coluna do ano. Bom, o assunto que eu venho abordar aqui hoje é sobre como interpretar um estudo de um método, como é que fazemos para pegar um método qualquer, estudar ele e colocar em prática tudo que a gente viu no método. Então eu escolhi um livro de David Garibaldi chamado Filtered Sounds e tem um assunto muito interessante aqui que é o estudo de grooves, que ele aborda, que o conceito quer dizer, que ele chama de to sound level, essa coisa de você controlar os volumes, nota acentuada, nota não acentuada, essa coisa da ghost notes. Então eu vou começar aqui, eu coloquei oito exemplos e em seguida eu vou fazer mais quatro, como é que eu interpreto esse livro. Então vamos lá, eu vou tocar quatro vezes cada exercício, o metrônomo está em 96. Vamos lá, o primeiro exemplo. Segundo exemplo Terceiro exemplo Quarto exemplo Terceiro exemplo Quinto exemplo Quinto exemplo Sexto exemplo Sétimo exemplo Sétimo exemplo Oitavo exemplo Oitavo exemplo Então a gente vai do exemplo um ao exemplo oito sem parar, né? É muito importante a gente fazer os exemplos individualmente e depois tentar juntar, né? Para ficar aquela coisa consistente, né? Uniforme O metrônomo continua em 96 Música 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 Bom pessoal, agora vou passar para o exemplo 9, certo? Que são as minhas ideias agora, né? Então, o exemplo 9, eu peguei o exemplo 1 A mesma digitação, né? Das mãos direita e esquerda Só que agora eu vou fazer com o bumbo de samba, certo? E o chimbal no contratempo Então, usando aqui o chimbal do lado direito E o pé esquerdo no chimbal do contratempo Então, vamos lá Música Certo, esse foi o exemplo 9 Lembrando que o metrônomo está em 110 Agora eu vou fazer o exemplo 10, certo? A digitação continua a mesma Só que agora eu vou colocar o bumbo de baião Certo? Então vai ficar mais ou menos assim Música Beleza? O que a gente pode também fazer Ao invés de fazer o chimbal aqui Na mão direita Podemos usar o calbel aqui também Então vamos tentar fazer Com a mesma coisa Fazer com o pedal de samba E depois eu faço com o pedal de baião Esses dois exemplos não estão aí na coluna, tá ok? Isso é só para Mais uma maneira de como a gente distribuir Interpretar o livro, né? A ideia da interpretação do livro Vamos lá Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa Só que com o pedal de baião Música O exemplo 11 Eu fiz uma mistura, né? Do primeiro exemplo do livro Só que colocando o chimbal no contratempo E o segundo exemplo aí desse exemplo 11 É uma mistura de baião Com um surdo que coloquei no quarto tempo Dando a ideia do maracatu Então vai ficar mais ou menos assim Música Música Bom pessoal O último exemplo é o exemplo número 12 Certo? É uma mistura do primeiro exemplo E o segundo exemplo Eu coloquei distribuindo nos tons Como se fosse uma virada, certo? Então a mesma coisa fazendo quatro vezes Música 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 Pronto pessoal Eu vou usar agora algumas ideias Fazer uma espécie de improviso Usando essa mesma coisa A mesma digitação Só que orquestrando na bateria Ok? Música 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 Pessoal Foi um prazer estar aqui com vocês Espero que tenham gostado aí da coluna E até a próxima Tchau, tchau, valeu Música